A felicidade de Tiago Teutónio Pereira e Irita Patrocínio Companhia da Filha, de um ano e meio. A chegada de Camila à vida de Tiago Teutónio Pereira e Irita Patrocínio veio dar todo um novo sentido ao presente e ao futuro do casal. Ao entusiasmo e alegria juntaram-se desafios e responsabilidades, numa realidade partilhada a três. Mas com uma clara prioridade. Torna-me-nos menos egocêntricos e menos individualistas. Porque o foco passa a ser a nossa filha, explica a Zigner de Moda, que foi mãe pela primeira vez há um ano e meio. Os objetivos mantêm-se os mesmos, com o acréscimo de querer ser o melhor pai para a minha filha, complementa o autor. Juntos desde 2020 e a prepararem o casamento, Prita e Tiago vivem uma das fases mais felizes das suas vidas. Projetando para o futuro o aumento da família. Porém, para já, querem aproveitar ao máximo todas as fases do crescimento de Camila. Com quem partilham aventuras para mais tarde recordar. Assim foi, por exemplo, a experiência de protagonizarem, juntamente com a sua cadela Kim, uma sessão fotográfica para a nova campanha da Zipi. Um momento divertido, descontraído e muito cúmplice, registado em exclusivo pela luz no Espaço Ninho Lisboa.